Música Olá meus amores, porque é que vocês estão a ver-me com esta roupa de verão aqui ao pé da piscina? Porque eu estou de férias, mas não é sobre isso que vos vou falar esta semana. Para já, ponto 1, já subscreveram o canal? Alguns de vocês sim, porque eu venho no estado atenta, alguns não, portanto subscrevam o canal, ativem o sininho para saberem sempre das novidades, mas este vídeo que vos vou mostrar, o da piscina e o outro que vai em seguida, não, da piscina pronto, fica só para mim, está bem? Vocês de certeza que já tiveram os vossos quereiros no brau. O vídeo que vos vou mostrar tem a ver com uma sessão fotográfica que fiz para a revista Nova Gente com o Duarte. E porquê que decidi gravar algumas imagens desta entrevista? Para vocês verem que o Duarte adora fotografias, adora falar, ele próprio tem sempre qualquer coisa a dizer, qualquer opinião a dar, e também porque a Nova Gente, desde que o Duarte nasceu, desde que nós fizemos a primeira capa com ele, ainda com pouquinhos dias, tem sido a revista que nos acompanha e que tem acompanhado o crescimento do Duarte. Portanto, assistam a alguns momentos aqui da nossa entrevista, que foi feita, obviamente, em Sintra, num sítio especial para mim. E portanto, vejam alguns desses momentos. Então, quem é que está a fazer a produção da Nova Gente a maquilhar? Um dia deste vamos nos engordar num destino tropical. Ah, pois é. Estamos sempre a ir atrás de uma nova gente. Pronto, já sabem. Esta semana, Nova Gente. Já estás a esticar, mãe? Já chega de beijos, não? Ai, não vou ir embora, vai ser. Ai, não vou falar. Calma, não se sentem. Eu quero muito, não me sinto. E queres cantar com ela? Sim. Que aventura, sério? Não. É o pai natal que pedes? Sim, é o homem na família. Ah, e achas que eles te vão dar uma pistola, não é? Sim. Estamos aqui a fazer uma das primeiras produções de Natal da Nova Gente. E estamos aqui com o homem da tua vida, que é o Duarte. Ele já pediu coisas ao pai natal hoje, tanto sabes disso. Já, ainda não pediu, até porque ele faz anos, um bocadinho antes do Natal. E, portanto, aquilo que ele pediu foi os presentes de aniversário. E o que é que eu acho que vai acontecer? Se ele não receber aquilo que pretende, depois ele vai pedir ao pai natal aquilo que não recebeu no aniversário. E como é que é o Natal? O Natal, desde que o Duarte nasceu, o Natal é sempre na nossa casa. Tenho os meus pais separados, mas com uma nova família. E, portanto, essa nova família vem toda para a nossa casa. E é muito animado. Temos sempre jogos. Às vezes, alguns adultos portam-se pior do que as crianças, porque não ganham esperar pela noite. Eu acho que é um Natal típico, igual a quase todas as famílias portuguesas, com muitas coisas boas à mesa, com muitos doces à mesa. Alguns feitos por mim, outros com pratos que não tenho jeito para fazer determinadas coisas. Portanto, e sempre, em termos da comida, aí é sempre feita para mim. Começou-me desta peça a falar de uma final via outra, que foi há 21 anos. Ainda continua a ser a menina de uma final via outra, mas também há outros símbolos, mas ainda continua a ser esta música muito importante na tua carreira. Sim, continua. Em todos os espetáculos é uma música obrigatória. Às vezes eu faço pequenas participações de três ou quatro temas em espetáculos e tenho que incluir uma final via outra e uma menina que ama com ela. São duas músicas super importantes e que as pessoas recordam. E eu gosto, efetivamente, que as pessoas se lembrem de mim dessa altura. Significa que eu permaneci, ao longo destes 20 anos, permaneci na vida das pessoas. Ainda que por uma música que não acabou bem, não é uma música de desamor. Mas isto também é a vida mesmo assim, é feita de encontros e desencontros. E, portanto, afinal, via outra, acaba por me trazer só boas recordações. Basicamente, foi isto que se passou durante uma tarde. A única coisa que normalmente eu peço para fazer entrevistas com o Duarte é que não sejam muito longas. Porque, obviamente, até nós, adultos, começamos a ficar um bocadinho fartos quando estamos muito tempo a fotografar. E passou-se uma tarde, ali duas horitas, em boa companhia, com grandes produtores, uma boa jornalista, uma ótima maquilhadora e também amiga. E, portanto, os fotógrafos excelentes. Câmaras também. Portanto, vocês vão poder assistir um bocadinho da entrevista que fizeram comigo e com o Duarte, que está no site da Empala. E, portanto, já viram que o meu filho, no fundo, nasceu para estas coisas também. Um grande beijinho para vocês. Tenho a certeza absoluta que já começaram os preparativos de Natal. Eu, entretanto, nos próximos vídeos vou mostrar os meus preparativos. Porque, por enquanto, meus amores, é isto que eu tenho para fazer. Mergulhar. Beijinhos. Isso. Agora para mim. Para mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.